Stonecroft Syrah Syrah, né? Não é Syrah? Syrah É Syrah Esse vinho é um vinho muito interessante O produtor Alan Lima Foi a pessoa que salvou A região, ele é produzido na região de Rox Bay No meio da Ilha Norte, na Nova Zelândia E essa região onde esses vinhos são produzidos É chamada de Gimblet Road Era uma região que estava destinada a se tornar um distrito industrial Porque era uma região proveniente de solos aluvionais Como a Nova Zelândia e os rios, a maior parte deles provém de degelo Vem arrastando muitas pedras Então blocos, pedras arredondadas Enormes e que não se vinham para plantar nada Então a comunidade tinha decidido que lá seria transformado no distrito industrial E o Alan Lima, que é um professor técnico muito respeitado Ele resolveu defender que aquilo era um lugar adequado para se produzir vinhos E hoje é a região mais nobre para a produção Ele foi um visionário É a região que produz Você tem duas boas regiões na Nova Zelândia para se produzir Cabernet, Merlot, Sirá Que são Rox Bay, particularmente Gimblet Gravels ou Gimblet Road E o Ayrique Island As outras regiões são mais adequadas A Pinot Noir E ele produz vinhos excepcionais Ele é muito cuidadoso Uma produção minúscula Que bacana Obrigado, Orlando Obrigado 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 Obrigado